José José, em tuas mãos operárias De homem justo trabalhador Brilhou a mais nobre missão Ser esposo da mãe do nosso Senhor José, esse teu jeito simples de viver a vida Esse teu jeito forte de viver o amor Que Deus te confiou José, esse teu jeito lindo de amar Maria Esse exemplo lindo de viver a fé Ninguém esquecerá José, teu silêncio ensina Que é preciso ouvir a voz do Senhor Que um sonho tão bonito revela Maria Imagino aquela carpintaria Pelém no Egito e enfim Nazaré E vejo Jesus e Maria E o olhar paterno de São José José, esse teu jeito simples de viver a vida Esse teu jeito forte de viver o amor Que Deus te confiou José, esse teu jeito lindo de amar Maria E esse exemplo lindo de viver a fé Ninguém esquecerá Divino de ser Joe Só que Deus te confiou E oito do Senhor E oito do Senhor Legenda Adriana Zanotto